Existe alguma limitação para o uso de propaganda eleitoral na internet? Propaganda mediante e-mail ou redes sociais é permitida por site de partido, candidato. Agora o e-mail tem que haver um mecanismo de descadastramento para ser listo. E toda propaganda eleitoral na internet, seja o modo que ela for efetuada, ela tem que ser feita sem a forma de pagamento, ela tem que ser gratuita. E existe ainda a vedação de pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos que não podem realizar propaganda eleitoral pela internet.